Olá, meu nome é Luiz Antônio Sabino Neto. Oi, eu sou o Arthur Echim. Meu nome é Rodrigo Ribeiro da Carracha. Oi, meu nome é Marcos Dias Pereira. Oi, meu nome é Lucas Garbi Silveira. Oi, meu nome é Arturo. Meu nome é Matheus de Lucas Meriga. Meu nome é Isa Naka Marcucci. Eu sou aqui Gutida. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Teu. Eu sou Pedro Lucas. E eu sou Pedrinho. Eu sou Cauê de Soares. Oi, eu sou Ketcher. Oi, meu nome é Isa Bizarro. Eu sou João Guilherme. Meu nome é Gustavo Ronda e jogo para a seleção brasileira. A seleção brasileira. A seleção brasileira de beisebol sub-10. A seleção sub-10. Sub-10. Iremos para o Pan-Americano na Costa Rica. Na Costa Rica. Na Costa Rica e a gente... Estamos fazendo uma vaquinha online. Para nos ajudar nas despesas. E vocês podem colaborar com... Com a nossa vaquinha. E eu tô contando com a ajuda de todo mundo. Podendo falar se você pode ajudar. Eles podem ajudar a gente. Conto com a sua colaboração. Posso contar com vocês. Bora nos ajudar. Eu agradeço muito. Eu agradeço por tudo. Muito obrigado. Desejar obrigado. Muito obrigado. Que obrigado. E obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Viva o esporte.